Música Nos últimos meses, a Polícia Militar de Trânsito registrou um número elevado de acidentes nas rodovias do Noroeste Mineiro, inclusive com vítimas fatais. Somente neste ano já são 33 mortes em decorrência de acidentes. O comandante da 16ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, Major Luiz Alves, explica que falta de atenção no volante ainda é a principal causa de acidentes. Nós estamos muito preocupados com essa situação, porque embora nós estejamos aumentando o nosso número de fiscalizações, número de operações, número de palestras educativas, tanto na escola quanto por meio da imprensa, de dicas de segurança, nós temos notado que os acidentes têm aumentado. E o pior, nós estamos no mês de agosto e o número de vítimas fatais no ano de 2016 já está maior do que no todo ano de 2015. Você tem ideia que no dia de hoje nós já estamos com 33 vítimas fatais em acidentes nas rodovias do Noroeste de Minas Gerais. E no ano passado todo nós tivemos 32 vítimas. E a questão maior, a nossa preocupação, porque quando a gente verifica os acidentes, na maioria deles são acidentes que não dependem de ação da polícia rodoviária para evitar. São acidentes que a gente nota que foi falta de atenção do motorista, ou dos motoristas envolvidos. A título de exemplo educativo, no final de semana que passou agora, nós tivemos uma pessoa muito conhecida aqui na cidade de Unaí, um profissional liberal muito competente, muito querido, que perdeu a vida. Na BR-251, quando ele vinha de Brasília para cá, foi até levar um parente seu, segundo notícias, estava trazendo a sua filha do médico, e aí de repente um caminhão lá na Chaparra, na entrada cristalina, adentrou a rodovia repentinamente. Obviamente, é de se constatar que os motoristas não observaram o tráfego pelo local. Resultado, esse veículo que vinha pela rodovia bateu nesse caminhão que estava saindo, e infelizmente o motorista do veículo menor morreu. E assim foram outros acidentes ao longo do ano. Então, nós estamos pedindo às pessoas que trafegam pelas rodovias, até mesmo pelas vias urbanas, para ter mais atenção. Porque o que a gente percebe, que os motoristas, eles imaginam que os acidentes acontecem com os outros, mas não vai acontecer com eles. E um minuto de desatenção, às vezes, é o suficiente para que ele perca a sua vida, ou tira a vida de outras pessoas. Há cerca de 15 dias, tivemos um lamentável acidente também, chegando lá em Buritiz, praticamente dentro da área urbana. A pessoa está chegando com toda a sua família, que inclusive ia para um velório, e não se sabe quais as circunstâncias, o que aconteceu, de repente o veículo que ele trafegava invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus. Seifou a vida do motorista, da sua esposa que estava ao lado, e de mais três filhos no banco de trás do veículo. Então, nós estamos chamando a imprensa, chamando a população, chamando os motoristas, para a partir de agora a gente fazer uma corrente pela vida, ter mais atenção nas rodovias, no trânsito, porque, infelizmente, nem sempre se perdoa esses erros. Normalmente as vítimas são as próprias pessoas descuidadas. Agora, major, eu queria que o senhor explicasse para nós, como é feito esse trabalho de prevenção e de conscientização da Polícia Militar de Trânsito? Olha, o nosso trabalho de prevenção é feito por intermédio de blitz nas rodovias. A gente para os veículos, orienta os condutores, muitas vezes a gente verifica se os passageiros estão com o cinto de segurança. Recentemente nós tivemos um acidente grave envolvendo uma caminhonete aqui, e verificou-se que os passageiros não estavam com o cinto de segurança. Em decorrência do acidente, todos eles saíram fora do veículo e um deles morreu. Os outros ficaram com ferimentos graves. A gente verifica se os motoristas estão traficando, após usar bebida alcoólica, estão verificando se eles têm carteira de habilitação, porque, infelizmente, grande parte dessas pessoas que não possuem carteira de habilitação, eles não conhecem as regras de circulação, então eles fazem manobras perigosas. Estamos verificando as condições dos veículos, porque às vezes a gente encontra veículo com pneus carecas, que é fácil derrapar tanto em curva com asfalto molhado. Enfim, verificando todas essas questões e orientando os motoristas a tomar providências, porque o nosso intuito é salvar vidas. Agora, major, o senhor pode dar algumas dicas de segurança para evitar esses acidentes? Principalmente para aqueles motoristas que vão trafegar durante longos percursos. Tivemos um acidente aqui esse ano, em que a pessoa passou a noite inteira em festividades aqui na cidade, mesmo não consumindo bebida alcoólica, ele imaginou que ele ia conseguir fazer uma viagem longa. Não conseguiu. Dormiu ao volante e, infelizmente, veio a colidir com outro veículo e pessoas também morreram. Então, se você vai fazer uma viagem longa, se prepare para isso. Descanse. Olha as condições do seu veículo. Olha a parte elétrica. Olha a questão de freio. Olha a questão do limpador de para-brisa. Se você pega uma chuva de repente, olha os pneus. E não relaxe ao volante. Esses acidentes que as pessoas estão chegando na cidade, na área urbana, em que pesa a gente não ter prova disso, uma impressão que se dá é que a pessoa se relaxa. Às vezes ela está chegando próxima a uma área que dá sinal de celular, por exemplo, e às vezes ela quer ligar o celular para ver se recebeu alguma notícia de algum evento que ela estava aguardando. E é aí que ela perde a noção da dirigibilidade e perde a condição de dirigir o seu veículo, perde o controle. Porque aí você vai perguntar ao pessoal, o que aconteceu? Ah, de repente eu perdi o controle do veículo. Mas como você perdeu o controle do veículo? Ele não sabe. Falta de atenção.